E aí, pessoal, aqui é a Metal Bear e bem-vindos hoje a um tutorial de construção de cidade no Fallout. Mentira, não vai ser um tutorial não, mas basicamente eu vou fazer o que essa mulher está fazendo. Eu vou destruir esse lugar para reconstruir ele. Então, assim, vai ser trabalhoso, provavelmente, mas eu queria dedicar esse episódio, ou, não sei, uma boa parte dele, para fazer isso, reconstruir. Vou dar uma acelerada, é claro, no tempo, para vocês não vejam eu pegando todos esses pneus, alguma coisa assim. Eu quero transferir algumas coisas. Tá, você parece que está meio batido, desanimado. Enfim, o bom de vocês viram aqui, se eu clicar em transferir, eu tenho tudo que eu tinha colocado lá naquele posto lá, posto Rocket, ali embaixo, quer dizer, mais ou menos ali. É, eu tenho um mapa aqui embaixo e eu estava olhando. Enfim, e aqui eu posso, na minha oficina, se eu apertar oficina, eu posso entrar em modo de destruição, basicamente. Então, ali em cima tem cinco pessoas na minha comunidade, a gente tem um comida, uma água, zero energia, zero defesa, zero camas e felicidade está abaixando. Significa que eu preciso de prover mais para a minha comunidade, para eles ficarem mais felizes. Então, eu vou começar fazendo o seguinte, vou começar desmontando esse tanto de coisa aqui. E é um processo chato, porque você tem que clicar RE, RE, RE em tudo no chão, para depois você coletar aço, coletar essas coisas, cerâmica. E aí, madeira, por exemplo, que eu nem sabia que a gente usava. É, faz sentido a gente usar. E, por exemplo, casa em ruínas, vamos desmontar a casa inteira, olha isso. E a gente pode construir outra casa aqui, a porta. Então, eu vou gastar um tempinho aqui fazendo isso e vou dar uma acelerada aí no jogo. E aí, daqui a pouquinho, eu volto a conversar com vocês, para a gente já começar a fazer alguma casa, alguma coisa assim, algumas defesas. Que é importante, porque se você faz um assentamento desses, você acaba tendo que se defender de raiders. Já volto, galera. Bom, desmontei um bocado de coisa, acabei achando numa casa aqui. Terminal de registro, um cofre e uma bomba improvisada. Vamos pegar a bomba. E vamos abrir o terminal de registro, que provavelmente vai ter... Uau, tall, need, zero e zero. Show. É possível que seja. That's it. Tá, sanctuary hills. Nossa, isso aqui é tipo um registro de pessoas, de Pietro. Completamente transformado. Preciso relaxar. Eu vivo dizendo isso para ele, oferecendo ajuda, mas até agora nada. Pelo visto, o cara está automedicando com o bolo. Baker. O meu maluco de chapéu de papel alumínio favorito. Sete ampulas de Daytripper por semana. Acho que ele é um cara único. Quem sou eu para ajudar? Será que isso aqui é tipo alguém que vendia drogas? Deve ser, né? Concorde. Williams. Care Medex. O máximo que eu conseguir. Não me disse o motivo. Não é problema meu. Acho que tem algum tipo de problema de dor de longa duração. Alguma doença? Boston. Isaacs. Lembrando que eu ainda vou para Boston, né? O aluno do ITC quer Daytripper, Excel e uma paleta inteira de mentaps. Aham, uma paleta. Não sei se ele está experimentando a doidado, vendendo para os outros crânios ou se está à beira de um colapso nervoso. Não me importa em quanto o dinheiro dele estiver fluindo. E tem miscelâneos, Malcom e Duchene. Então isso aqui, pelo jeito, eu aposto que eu vou encontrar remédio, tipo drogas aqui. Porque... Oh! Eu teria perdido a aposta. Porque parecia que isso aqui é tipo uma loja... É um cara que vendia... Uau! Outra pistola. É um cara que vendia... Esse tipo de droga. Tá. Além disso, tem um vestido aqui que eu não tenho necessidade. Tem Medex. Med-X. E grama de cabelo dentro da lavadeira. Não é uma boa ideia. A não ser que as lavadeiras do futuro, a partir do passado, sejam, sei lá, a prova de metaizinhos pequenos. Então, está uma neblina muito forte aqui. Mas vocês viram que eu já desfiz essa casa inteira. E aí tem como a gente criar... Por exemplo, eu acho que inclusive tem como eu desfazer... Não, esses degraus não tem. Mas tem como eu criar estruturas. Por exemplo, de madeira, metal, porta, celâmica... Eu não sei se eu tenho mais madeira ou mais metal. Vamos ver se quanto eu tenho de metal. Pé fabricado. Eu tenho bastante aço. E eu tenho menos madeira. Mas, de qualquer forma, eu preciso de fazer madeira. Onde que eu giro? É o botão esquerdo. Direito, no caso, você segura e ele vai girando. Vamos ver se a gente coloca... Mais ou menos aqui. Não, calma. Eu quero... Ah, para colocar tem que ser... É com E. Tá, então está pronto uma parte. E aí tem como você, por exemplo, vir aqui, que é uma região mais central. E aí você coloca aqui no cantinho. Tem como você colocar... Ah, não. Isso aqui não é região central, não. Isso aqui é região aberta. Completamente aberto. Esse aqui é fechado de um dos lados. Então, dá para a gente fazer isso. E... Se eu girar o suficiente, dá para fazer isso. Claro que daqui um pouquinho, minha madeira vai acabar. O que é esperado, já que... Tá, aqui a gente vai ter que colocar uma dessa. Aqui, beleza. Opa. Tá. Então, mais uma dessa. Vamos fechar uma casa aqui e vamos ver o que eu posso fazer dentro dessa casa. Aí eu sempre aperto o botão errado. Tá. Aqui. Assim. Tá. Outra coisa que eu preciso ver. Por exemplo, aqui eu sei que eu preciso girar para cá para poder colocar... Colocar... Ah. Aqui. É... Opa. Não era isso que eu queria. Queria... Era selecionar isso aqui. Isso aqui é tipo um... É um hub, né? De corredores. Tá. Eu não tenho muita... Eu não sei, na verdade. Eu não vou saber como que eu vou construir isso aqui. Eu teria... Eu tinha que gastar bastante tempo construindo todas essas coisas. Parede, teto... Barraco de metal pequeno. Isso aqui é uma casa completa. Dá para colocar, por exemplo, aqui. Sei lá. Ou lá na entrada. É... Tem uma casa inteira. Barraco de metal grande. Que custa só 20 de madeira e 40 de aço. Legal. Podia ter colocado isso aqui. Mas... Vamos deixar essas coisas aqui por enquanto. Depois aqui... Eu vou mobiliar. Vou construir algumas coisas. Mas eu vou... Neste momento... Passar para outra... Outra etapa de... É... De desconstrução do meu vilarejo. Então eu vou dar uma acelerada no tempo de novo, galera. Tá, vamos voltar aqui. Vamos fazer mais algumas pré-fabricadas. Paredes, telhados. Paredes, por exemplo. Dá para eu fazer algumas paredes aqui, assim. É... Dá para eu conectar aqui? Não. Mas dá para eu fazer o seguinte. Se eu construir essas estruturas de metal. Tipo, essa que só tem o teto. Aqui e aqui. Encher dela. Aqui, assim. E aí, essa... Opa! Não, 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 não. Tá, cancela. A gente vai selecionar você e vai te mover para cá. E aí, dá para fazer essa parede. Certo? Assim. Claro que... É... Eu acho que eu precisaria de um outro tipo de parede. Tipo, aqui, por exemplo. Uma parede dessa. E... Eu queria uma parede... Tipo assim. Certo? Tá. Então... Não, 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 não. Sai. Seleciona. Muda. Beleza. Então, aqui a gente tem uma casa agora. Dá para colocar uma porta. Não. Não é isso que eu queria. Tá vendo? A interface é meio bizarra, assim. É meio... Meio difícil de mexer. O que eu quero é portas. E aí, eu quero colocar uma porta... Vermelha. Aqui. E... Armazenar porta na oficina? Não. Eu quero é sair. Então, tá. Então, se a gente abrir essa porta... Agora, a gente tem uma casinha aqui, mais ou menos protegida. Dá para colocar algumas paredes. Mas, a princípio, o que eu quero fazer é colocar móveis. Principalmente camas. Que é o que... Não. Eu quero... Eu quero... Tab. Móveis. Mobília. Camas. Cadeiras. Container. Pateleira. Miscelânea. Tá. Então, eu preciso de algumas camas. Eu preciso de... Eu tenho cinco pessoas. Então, eu acho que eu preciso de cinco camas. Certo? Uma. Duas. Ops. Duas. Três. Quatro. Cinco. Ok. A gente também vai precisar de defesa, que não tem aqui. E de comida, que não tem aqui. A defesa... Eu encontro aqui. Postos de vigilância. Que aí dá para colocar um mais ou menos... Eu queria colocar um aqui na frente, perto dessa ponte. Que é o lugar onde a gente vai ter... Requer uma pessoa. Produz dois de defesa. Tá. Tem o posto de vigilância e tem esse posto de vigilância mais alto. Que custa mais aço e mais madeira. 14,19 é o número desses que eu consigo fazer? Parece que é. Vamos deixar uma torre de vigilância aqui, assim. Então, eu tenho que designar um trabalhador para cá. Provavelmente vai ser aquele gar... Gan não sei o quê. Desfazer esses pneus, essa caixa de correspondência, esse vaso. Essas coisas todas que estão aqui. Eu queria demolir uma casa inteira, de uma vez. Para recuperar sete mil aço e não sei o quê. E madeira e tudo mais. Dá para eu construir até aqui. Interessante. Ah, provavelmente... Casa em ruínas. Olha. Muita coisa. Pedra, beleza. Isso aqui dá para eu pegar. Isso aqui dá para eu guardar. Madeira não vai faltar. Quer dizer, vai faltar eventualmente. Mas como eu posso fazer isso em qualquer lugar do mundo... Sim, eu sei que eu preciso designar um trabalhador. Calma, calma. Eu vou designar assim que eu achar alguém. As minhas pessoinhas estão trabalhando ali, eu acho. Lá na frente. Aqui, na verdade. Então, se eu comandar você... Para ir para cá? Não. Você eu posso mover. Não. Eu quero comandar. Tem como eu te comandar... Para lá? Eu não sei se é assim que funciona. Não sei se eu tenho que conversar com você. Inclusive, o que é aquilo ali? Aquele... Designar. Tá, agora está designado. Inclusive, vamos deixar ele aqui. E aí, tem esse negócio aqui. Armadilhas. Ah, e torretas. Torretas... Só que a torreta precisa de circuito eletrônico. Que eu não tenho. Então, vamos marcar para a busca o circuito eletrônico. Além disso, a gente precisa de energia. Na verdade, por enquanto, a gente não está precisando de energia. Eu precisaria de mais defesa, né? Recursos. Água, comida e miscelânea. Água. Tem como eu construir uma bomba de água. Que ótimo. Então, dá para construir a bomba de água na frente aqui dessa nossa casinha principal. E eu acho que eu tenho que designar uma pessoa para cá também. E tem como... Uau! Purificador de água. E requer dois de energia. Então, eu vou precisar de gerar energia também. Energia. Gerador. Eu posso gerar um gerador pequeno, um gerador médio, um gerador grande. Eu precisaria de mais engrenagem, mais cobre, mais alumínio. Por exemplo, cobre aqui. Eu vou usar quase todo o meu cobre. Vamos primeiro construir as coisas e depois eu vejo o que eu preciso para fazer. Cara, é muita coisa. Olha isso. Sinalizador da rádio de recrutamento. Terminal. Miscelânea de energia. Luzes. Cara, é muita coisa. Eu acho que eu vou fazer... Vou gastar muito tempo fazendo isso aqui. Tipo assim, fora da tela. Para eu mostrar para vocês o resultado. Porque para vocês ficarem assistindo, isso aqui é meio... Meio à toa. Eu preciso de comida. Tipo, comida. O que é isso? Agulhinha. Então, no caso, esse aqui vai estar... Alguém vai estar colhendo isso. Onde eu posso deixar isso aqui atrás? Atrás da minha casinha nova? Pode ser. Outras opções que a gente tem. Olha, isso aqui produz. Pede frutante, produz 1. É, eu preciso. Eu podia ter pegado o frutante. O milho, o melão, cenoura. É, então eu vou precisar de... Tá, eu não tenho mais agulhinha? Droga. Tá, então eu vou precisar de comprar comida. E miscelânea aqui também. O que é isso? Sação de sucata. Mais produção ao catar itens. Ou... Bramim costuma ficar perto das unidades de alimentação. Toque para reunir os camponeses dos arredores. Avisos... Ah, isso aqui é... Tá, eu vou precisar de cobre. Vamos marcar para a busca cobre. Tudo que eu encontrar de cobre, eu vou pegar para poder desfazer e transformar em cobre. Além disso, eu preciso de energia nessa cidade. Eu preciso de mais defesa. Eu preciso de mais comida. Então tem todo um jogo extra, além do Fallout mesmo, além do... Vamos destruir a civilização que existe, né? Que é uma civilização ruim. Vamos destruir os... Como é o nome daqueles? Super mutantes e tudo mais. Por exemplo, isso aqui dá para eu desfazer. Desmontar. E desmontar mais um bocado de coisa. Por exemplo, isso... Tudo que não for, assim, extremamente útil, dá para eu desmontar. Tem muita coisa. Inclusive, muitos inimigos podem vir por ali. Uau! Essa casa em ruínas, eu posso desmontar ela todinha. Caramba! Gostei. Eu gosto dessas que a gente pode simplesmente refazer e colocar um espação em branco para você criar do nada. Essas outras casas aqui, a gente não pode fazer isso, é claro. Porque... Porque dá para utilizar elas para alguma coisa. Aqui não tem nada mais, nada mais. Bom, eu vou... Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu sei que ele ficou um pouquinho mais curto. Mas foi só para mostrar para vocês essa questão aí da construção. Do que a gente pode fazer nesse jogo em questão de... Opa! Sim, eu quero desmontar. Em questão de construir nossa própria comunidade e tudo mais. Então, bem interessante esse aspecto. E... Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí. E fiquem ligados que no próximo episódio eu vou voltar a fazer algumas quests. Ficar de olho também nas coisas que eu preciso coletar para poder construir aqui. Então, por exemplo, eu preciso de cerâmica, eu preciso de cobre, de madeira. Tudo isso para construir... As minhas coisas aqui. Por exemplo, meus geradores, meu... Eu preciso pegar fruta para construir... O que é isso? Cortador de grama? Para construir... Construir não, né? Para fazer fazendas, para plantar, para ter comida para o meu povo. Inclusive, preciso designar alguém lá naquela fazenda de agulhinha. Mas é isso, galera. A gente joga mais no próximo episódio. E fiquem ligados para mais Fallout aqui no canal. Falou!